Tem dois na foto Tem dois Outra vez tinha deixado aberto Ah, nem preciso O Noel quer passar Vamos lá Foi uma boa menina? Tô notando aqui Foi Giovanni Tô notando Foi uma boa menina Tô notando aqui Tô vai ter presente Outra vez tava todo mundo passando O cadeado tava aberto Aí eu passei pelo portão Fechei o cadeado Olha o que você fez Vocês querem ir no lado mais difícil? Já que tá passando por aí Tchau Rai, Rai, Rai